Tudo bem, galera? Mais um dia aqui, no dia muito especial, da revista Poesia Legal. Nós estamos com a Márcia, que vai falar um pouco. É jornalista, o sobrenome dela é um pouco difícil, mas ela vai falar com propriedade, que é o nome dela. Fala seu nome pra eles, minha amiga. Joia, Márcia Joia. Diz pra gente a importância dessa revista tão bonita. Muito bom. Essa revista é uma revista de poetas, né? Os poetas aqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil. E um poepo, inclusive, de Portugal, de outros estados do Rio de Janeiro, de outras partes do Rio de Janeiro. Então, hoje, nós estamos aqui com a segunda educação da revista Poesia Legal, né? Os meus desejos. Nós estamos aqui com o arquivo de terra original, aqui na Barra da Juca, nos anos 13 anos, com a vacilação de vários poetas, vários poetistas e também algumas advogadas, para o apivar da Juca, nos anos 13 anos, de Rio de Janeiro, vendo muitas viadas com a vinda poesia, com a chamada Mulheres, e com o advogado, seja com essa, quando ele viu, ele escreveu uma imagem ao alto, assim, para a mulher advogada. Muito bacana, gente. Ela está com convidados aqui. Eles vão dizer o nome deles, quem eles são, e a importância de um movimento como esse, literário, no poteco original. Qual é o seu nome, amigo? Meu nome é César Augusto, advogado. Parabenizar aqui a massa, né, pela iniciativa, desenvolver esse trabalho na revista, né, junto às advogadas, de mulheres advogadas, divulgando esse trabalho, né, incentivando a cultura, né, muito importante. Parabéns a todos aí pela realização. Muito obrigado. Tem mais, gente. Qual é o seu nome, amigo? Rosaga Filho. Queria parabenizar esse evento maravilhoso aqui no poteco original. Represento esse jornalista do Maravilhosa, Amigas Antigas. O evento está em muito show. Parabéns a todos. Muito bom. Tem mais, gente. Você, amigão. Maurinho Patrício, advogado. Parabenizo a iniciativa, a qual é de se fangloriar muito, pois é um trabalho, quase que voluntário, ao passo que devemos aí, vermelho com as mesmas, outros campeões, nove milhões de reais sendo liberados por cima de Soler. Três a quatro milhões para a Dona Santana e outros. Tudo isso cobrando ingresso para o povo. Nada disso é de graça. Enfim, é uma bandalha com dinheiro público, um trabalho bonito como esse, assim como outros, e ter errado, tem um cincínio de fadas. Gente, e tem mais. Olha só, nossa querida Denise, faz parte também da revista, Denise Machado. Fala um pouco para eles quem é você, a importância dessa revista. Gente, eu sou Denise Machado, jornalista, assessora de imprensa. Nessa revista, eu tenho a minha contribuição nessa edição, na parte da fotografia, na coluna das advogadas, e tenho a perspectiva de, na próxima edição, participar de todo o processo da edição, colhendo as poesias, cuidando mesmo do passo a passo. Esse é um projeto muito bacana, é uma ideia da Gisele, e é uma coisa muito interessante, porque ela vem somar, agregar essa questão da poesia, da integração, e isso é muito interessante, e eu espero que seja um sucesso, que todos gostem dessa edição. A primeira edição, eu não tive a oportunidade de participar, mas vou participar com essa, e espero que nessa seja um sucesso, na próxima, mais ainda, que a gente possa conquistar novos poetas e poetisas, né, do Brasil, e fora também, da Aleimar. E você acha que acabou? Todo mundo quer deixar um pouco, uma mensagem positiva, pra essa arte toda que tá sendo feita aqui, não esquece, revista Poesia Legal. Amigo, diz seu nome, e deixe uma mensagem pra nossa galera. Boa! Meu nome é Vanderlei Rebello, eu sou um dos autores aí, na revista Poesia Legal, que realmente a revista está muito legal, faz jus ao nome, e eu espero que não acabe aqui, continue pra sempre, até porque a qualidade do material, e a qualidade das poesias, e principalmente a qualidade das mulheres, merece continuidade. Parabéns a todos nós. Então vamos lá, gente, viva Brasil, viva Portugal, e é isso, Poesia Legal pra todos vocês, gente, lotado, e um sucesso. Tchau!